Hora de conversar com o Eduardo Barão, direto da cidade que não dorme jamais. Os Estados Unidos aprovam um programa de inspeção para retomar os voos do Boeing 737 MAX. Tem que ver se alguém vai querer voar nesse troço, Barão. Bom dia pra você. Fala, Megali. Bom dia pra você, pra todo mundo no Brasil. Felicidades pra São Paulo, pra todo mundo do estúdio. Saudades dessa galera aí. É muito bom vê-los aqui na imagem, né? A gente fica meio isolado aqui. Muito legal rever o pessoal aí. Um beijo pra todos. E você sabe que a gente tá acompanhando de perto a situação aqui em Nova Iorque. E você, Megali, é um dos caras que mais tem medo de voar, que eu já conheci na vida, né? Sabe aquela história de segurar a mão do amigo no voo, né? E essa situação tá levando muita gente à preocupação aqui nos Estados Unidos. E não é pra menos, né? Depois daquele voo da Alaska Airlines, simplesmente uma porta foi pro espaço, literalmente, logo após a decolagem do aeroporto de Oregon. Eles estavam seguindo em direção ao Canadá. A comandante conseguiu retornar a aeronave para o aeroporto. Todos os passageiros sobreviveram. Mas depois começaram a fazer uma inspeção, não só nos voos, nos aparelhos, nos aviões da Alaska Airlines, mas também nas outras companhias aéreas pelo mundo afora. Identificaram que tinha parafuso, porta solta ali na porta, enfim. Era um problema gravíssimo que poderia ter afetado outras aeronaves pelo mundo. E aí, essa investigação que foi realizada chegou a uma conclusão de que é possível que ainda esses aviões continuem voando, claro, depois de realizarem procedimentos ali, mecânicos, uma reforma geral, sei lá, para que essas aeronaves voltem a voar. Por enquanto, ainda a proibição continua. Aqui nos Estados Unidos são voos da Alaska Airlines, da United Airlines. No Brasil também tem alguns aviões desses aí que estão parados nesse momento, da Avianca, que estão sem poder voar. Mas, de qualquer forma, segundo a agência responsável pela segurança de voos aqui nos Estados Unidos, é possível, sim, com essa reforma, digamos assim, entre aspas, fazer com que essas aeronaves voltem a ser operadas comercialmente. Esse negócio que o Barão falou aí de segurar a mão de um amigo aconteceu de verdade num voo para a Bahia. É que eu não tinha tanto medo assim, eu só queria pegar na sua mão, Barão. Você e o Barão andavam de mãos dadas o dia inteiro. A gente andava. A gente andava, ué.